Salve galera ligada na live da Gazeta Esportiva, eu sou o Rodrigo Marques, estou substituindo o Guilherme Camarda, que está onde Chico? Ele está com problemas intestinais. A informação que chegou é que ele estava em Cancun. Com problemas intestinais, com problemas intestinais em Cancun, caranguejo, não é verdade? Conheceu muitas pessoas, as pessoas muito grandes, aí está esse problema. Bom, se você tem essa intimidade com ele, é isso aí, mas o que o povo quer saber é futebol. Então vamos lá. Vamos começar falando então do Corinthians e Ponte, que vai ser no Itaquerão, reeditando a final do Paulistão de 2017, né Chico? Qual que é a sua expectativa aí para esse clássico paulista, digamos assim, que a Ponte já está há bastante tempo na primeira divisão, né? Mais de 30 mil ingressos vendidos, né? Exato. Até agora, né, quando estão fazendo essa live. É mais um grande jogo, né, para o Corinthians, mais um grande teste. A Ponte mudou bastante da época que jogou a final contra o Corinthians. Naquela época eu acho até que estava melhor do que agora, mas o Corinthians vai ter que enfrentar um time que não mudou de técnico, que reforçou, que não dispensou muitos jogadores, que se reforçou com jogadores bons, experientes. Sim, está bem encaixada, com o Sheik, o Fernando Bob, ele jogando bem, o Nino Paraíba na direita, o que o Quintas tem a seu favor? O medo que ele tinha quando ele jogou contra a Ponte na final. É um time bem organizado, um time bem arrumado e que esse ano aqui não está perdendo nenhuma na Arena, né? Não, nenhuma. Assim, no Campeonato Brasileiro. Está muito bem, não, perdeu no Paulista, mas no Brasileiro ainda não. Isso, ainda não. E dificilmente eu acho que na Arena perde. Inclusive, se empatar ou ganhar esse jogo, já chega na melhor campanha do Corinthians, né? Que foi quando o Tite foi campeão em 2015, que são 26 jogos sem perder. É, exatamente. É o tal negócio, mas você convive comigo, qualquer corinthiano, qualquer torcedor do futebol, que aquele time do Tite era muito mais técnico e muito mais, assim, em termos individuais, muito mais forte que esse do Carilha, né? Certo. Então, o mérito do Carilha qual é? O futebol brasileiro mudou no quê? De 2015 para 2017. Bom, eu acho que é o tal negócio. Mudou na medida em que o Brasil está cada vez se transformando no mercado de exportador de jogador. É um mercado que importa pouco e exporta muito, né? O Guilherme Arana mesmo, de ontem para hoje, não saiu do Corinthians porque o... O Bordeaux? Não, foi um time chinês. Ele teve proposta... 15 milhões de euros à vista, né? É que o Bordeaux queria colocar ele na negociação com o Pablo, né? É, então, porque a gente está aguardando ele para isso, eu acho. Mas 15 milhões de dinheiro, o cara é dinheiro para caramba. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você aplica por quatro, né? Mas ele é bom. É muito bom. Ele é valorizado, valorizado. Mas você vê, então, é o mercado de exportador. Moleque tem 19 anos. Com certeza. 19 para 20. E está valendo tudo isso. Estava empinando pipa esses dias aí e agora estão jogando bola. Tem cara assim, nessa mesma condição, no Flamengo, nessa mesma condição, no São Paulo. O São Paulo, com um time ruim, caindo para a segunda divisão, conseguiu vender jogadores aí numa quantia total de 150 milhões. David Neres, vendeu o Luiz Araújo. O Luiz Araújo. O Thiago Mendes para o Galatasaray, né? É, e você vê aí o Thiago Mendes também. E todo o time está vendendo. Os dois únicos times que não vendem, os três, né? Que não vendem. E se bobear, compram. É o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. São os três que estão comprando e estão segurando o elenco. Mas o resto, não. Você vai falar assim, o que você prefere? Eu falo, na verdade, eu prefiro o futebol da minha época. Os caras não queriam sair do Brasil, né? Era melhor ficar no Brasil e jogar aqui. Era muito valorizado o futebol brasileiro. Os anos 60, 70, do que você se, sei lá, virar um produto, um mercado multinacional. Mas como tudo virou multinacional, desde a roupa, cueca, calcinha, chuteando. Hoje em dia você compra uma camisa e você olha, está na Made in Venezuela. Aí você fala, pô, mas meu filho, eu quero a Polo original. Aí o cara fala, mas essa é original. O que é isso? Compra xing-ling e está ótimo. É, pois é, mas os caras estão mandando fazer Polo, não nos Estados Unidos. Estão mandando fazer Polo na Venezuela, o que é mais barato. Sim. Então, quer dizer, é o mundo global, né? Falando em mudança, Shake está na ponte. Luka está na ponte. O Pablo saiu da ponte e está no Corinthians. Vai dar a lei do ex? Alguém vai fazer um golzinho nesse jogo? Ah, eu acho que sim. Vai ser um grande jogo. Você acha que o Shake marca? Olha, eu não sei se o Shake marca, mas ele vai jogar, vai dar o máximo que ele puder contra o Corinthians. Ah, sim. Porque ele foi sempre assim, né? Mostra trabalho, né? É, vai querer mostrar trabalho. E antes de ele voltar para a ponte, para ser contratado para a ponte, ele se ofereceu a jogar praticamente de graça. Sim. Com o Corinthians. E o atual presidente, o Roberto Andrade, não quis, nem passou para o Carilli essa possibilidade, o Carilli não tem nada com isso, nem passou essa possibilidade para o Carilli e falou não. A gente quer montar o time jogador, quer dizer, quer montar, quer pegar os jogadores da base para poder vender no final do ano. É isso aí. Fazer caixa, né? É, para fazer caixa. Quer dizer, é um futebol exportador. Como o Shake já tem uma certa idade, e lá o Danilo é o mais velho, está voltando, né? Está voltando de contusão. Então, preferiu deixar o Danilo lá. Que, aliás, muita gente está dizendo que ele vai fazer parte da comissão técnica, e eu adianto aqui para vocês que não vai. Olha lá, novidade, hein? Chico Lang exclusivo. Danilo vai lá para Goiás, vai criar o gado. O gado dele, tocar a fazenda dele, que é o que ele gosta. É, tocar a fazenda dele, que é o que ele quer. E tocar a música sertaneja. E se der, vai fazer mais um, dois filhos da mulher. Ele já falou isso lá, que não quer saber de nada mais do que o futebol. Acabou o contrato dele, ele vai embora. Também reganhou tudo? É. Mundial, libertador, esporte brasileiro. Mas que foi oferecido para ele, cargos, assim, de gestão, né? Que nem foi oferecido para o Alessandro, ele sempre pegou. O Danilo é um cara super organizado. Inteligente demais. Carimático, né? Inteligente. Junto aos jogadores. Hoje, por exemplo, ele se identifica mais com o Corinthians que com o São Paulo. Sim. Muito mais. Então, é que nem o Sérgio Enxulapa, né? Nasceu no São Paulo, fez não sei quantos gols no São Paulo, mas aí se identificaram com o Santos, vai entender. Fazer o quê? Então, é isso. E ele não vai ficar no Corinthians. Tá certo. Ele vai voltar para Goiás. Chico, Cruzeiro e Palmeiras. Jogo no Mineirão, 4 horas da tarde, domingo. Palmeiras está vindo numa derrota para o Barcelona de Guayaquil com aquele gol Michuruca no final do jogo. E teve ainda, o Cruzeiro já teve o jogo da semana passada, 3x3 pela Copa do Brasil. Isso já vai aumentar a rivalidade. E aí, o que vai acontecer nesse jogo aí entre Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras? Primeiro um parênteses aí no negócio do Michuruca. O gol, o jogo contra o Grêmio no sábado, foi um golaço, né? Você achou que foi um golaço, né? Foi um gol contra. Foi um gol contra. Então, o gol Michuruca para o Michuruca. Michuruca ganhou um jogo e perdeu outro. Então, não tem que reclamar. Às vezes, tem que ficar na dele. O time que não está bom. O time não está encaixado. Jogou um bom primeiro tempo na Libertadores, só que o segundo tempo foi lamentável, né? Essa é a realidade do Palmeiras. O Palmeiras não consegue se acertar. Esse Borja foi uma decepção até agora, né? Decepção enorme. Custou 30 milhões de dólares, que é dinheiro pra caramba. Você multiplica aí por 4, dá 120 milhões de reais. E o cara não fez nada. Não consegue fazer a parede, quer segurar a bola lá na frente. Bola bate e volta. Outro dia, o conselheiro do Palmeiras falou assim pra mim, pô, quanto custou o Jô pro Corinthians? Eu falei, nada. O Jô veio de graça. Estou pagando salário. Ele falou assim, pô, caramba, então por que o Palmeiras não contratou o Jô? Aí eu falei assim, o Palmeiras, o Jô não jogaria no Palmeiras. Jogaria no Corinthians. Porque ele quer acabar a carreira dele no Corinthians. Sim. Ele é identificado com o Corinthians, o Jô tem amigos lá. Ele fala, mas ele falou que a mãe dele é corintiana, por isso que ele é corintiano também. Ele tem toda uma história. E o Jô uma vez raspou meu cabelo careca, né? É mesmo? É, é verdade. Que história é essa daí, Chico? É uma história sem vergonha. Eu... Gol sem vergonha, história sem vergonha. É, história sem vergonha. É, mas então vamos lá sem vergonha isso. Eu era Corinthians e Juventus. É, campeonato... É, porque da Itália não é assim, né? É, campeonato paulista. Aí o que aconteceu? Eu virei e falei, o Tite escalou o Jô. O que inventou o Jô? Foi o Tite. Em 2004, 2005, né? Tá, por essa época aí. É, quando ele tava nessa transição, quando não tinha jogador, todo mundo tava saindo do Corinthians. Aí ele pegou o Jô e falou assim, ó, moleque, vai lá. 18, 17, 17, 18. 16. É o mais novo que jogou. Jogou com 16 anos no Corinthians. É o Tite que lançou ele. Olha como o Tite entendia de futebol, né? Desde aquela época. Percebeu, entendeu, né? O estilo agressivo do moleque. Aí eu falei, bom, o Tite escalou esse rapaz aí que é Jô. Pra mim, eu conheço, é Jó. Cara da Bíblia. É, escravo de Jô. É, escravo de Jô. Então, Jô. É Jô e não Jô. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte. Se esse moleque fizer dois gols contra o Juventus, eu corto careca. E você cortou careca? Não. E eu... Dei uma de migué, né? Meteu migué, fomos migué. Falei assim, ó, vou deixar ficar quieto. Aí, de repente, que me aparece na mesa ledoda com um barbeiro. O Jô. Nossa. Olha, seu Chico, o seu fôlego vai cortar careca. Os caras me aprontaram, né? A produção me aprontou. Ao vivo, lógico. É. Então, eu vou cortar o seu cabelo careca. Eu falei assim, puta, aliás não tem jeito. Sentei lá, o Jô, bolzinho. Começou passando máquina seis. Aí eu vi que não tava bom. Na hora que veio o barbeiro, eu falei, passa máquina quatro. E aí ficou máquina quatro. Ficou careca no meu tempo. É, ralinho, né? Mas é bom porque você não fica careca, né? É bom. É, quanto mais você corta o cabelo, menos careca você fica. Pra quem não sabia disso aí, mas é verdade. Falando nisso, o Jonas Pereira tá mandando o Chico Lang, era fiel, vai Corinthians. Chico Lang, o Jonas Pereira, né? O Luiz Henrique, felicíssimo. Felicíssimo. Fala, o Chico Corinthians vai ganhar o Brasileirão esse ano, ele perguntou. Aí o Cláudio Gomes mandou um vai Corinthians também. E como a gente já tava falando de Cruzeiro e Palmeiras, ó, o Fernando Pinto tá um pouco irritado aqui com o Diego Souza. Mas será que o Diego Souza vem pro Palmeiras e ele cabe nesse time do Palmeiras, Chicão? Cabe, cabe. Mas ele vem, eu acho que, se vier no final do ano, né? Agora ele não vem. Mas ele vai jogar como o Tite encontrou ele na posição do Gabriel Jesus, que ele foi pra seleção como substituto do Gabriel Jesus. É, tem umas coisas... Pra jogar lá na área. E ele joga de meia no esporte, como ele sempre fez. Tem umas coisas do futebol que você não entende, né? É difícil você entender, é difícil você cair a ficha das coisas. Como é que um cara que nem o Diego Souza, finzão de carreira, né? Vai ser reserva do Gabriel Jesus, que é o garoto que você conheceu, jogou bola com ele. Sim, lá na Zona Norte, é de Imperipo. Exatamente. Lá da ZN. A gente vem pra Zona Norte. Exatamente. Quer dizer, como é que um moleque pode ser comparado com um cara assim? Bom, o Tite consegue fazer omelete sem ovo, né? Então, é... Tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. Então, o Tite ressuscitou o Diego Souza. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Ó, o pessoal tá perguntando bastante aqui do clássico Sansão, que vai ser o jogaço do domingo, né? Só que é 19 horas na Vila Belmiro. Vai dar uma meia cortada, né? Que é na noite de domingo. É, mas nós vamos cobrir com exclusividade os bastidores aqui pela TV Gazeta. Sim, e o Mesa Redonda às 9 horas, hein? Exatamente. Vamos entrar ao vivo lá nos vestiares depois. Sim. Então, você assiste o jogo pelo 539 ou 39, né? Da Esporte TV, depois você vai pra Mesa Redonda, que o vestiário vai estar completo. É isso daí. Não pode perder. Bom, o Dorival contratado no São Paulo, só que quem vai comandar o time de São Paulo é o Pintado, ainda no clássico. Porque o Dorival ainda tem que resolver uns problemas familiares, nessa sexta-feira, final de semana e tudo mais. Só que ele já deve ter colocado algum dedinho, deve ter falado alguma coisa com o Pintado. Você acha que não ainda, Chico? Olha, eu acho que não. Ainda não. O São Paulo vai ser na cabeça do Pintado. É. E eu vou dizer uma coisa pra você. Depois de... É o primeiro jogo de São Paulo que vai sentar um técnico no banco, né? Porque até agora o Rogério Sene, aqui entre nós, pra mim, nunca foi técnico na vida e jamais será. É mesmo. Ele não tem perfil de treinador, não serve pra isso. Outro dia eu falei isso aí no Gazeta Esportiva, virou meme em todas as... Pessoal caiu batendo. É você que pôs, né? Sim, sim. É você que é a internet. Olha, pô, gente, deu quase mais de 80 mil em trás. Os caras me xingaram. 100 mil visualizações. É, 100 mil visualizações. E eu falei a verdade, olha, o Sene não é técnico e nunca vai ser. O Sene não tem paciência. O Sene é pré-potente. Ele não sabe gerir grupo. Ele quer que a vontade dele prevaleça sobre o lado dos outros. E o treinador, na verdade, ele tem que entender de futebol, mas tem que ser um administrador de ego, gente. Exatamente. É o que o Tite faz. Exatamente. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Você tem que saber chegar em todos do seu jeitinho, né? É o que a Fátima Ruggieri, aqui, a nossa gerente, a minha chefe, né? Ela diz, falando. Você conhecer uma pessoa, você dá um cargo de chefinha pra ela ou a chave do banheiro, né? É um dos dois. É porque o cara com a chave do banheiro é poderoso. Todo mundo vai ter que usar o banheiro. Um andar aqui que tem, sei lá, 200 pessoas. Imagina você ter que pedir a chave do banheiro toda hora pro cara ou pra menina que tá com a chave do banheiro. Então o cara vai sentir o poder na mão. Sim, sim. Ah, tá aqui, ó. Todo mundo vai precisar. No banheiro todo mundo precisa ir. Então, se o cara é legal, ele vai ter uma distribuição racional da chave do banheiro. Agora, se não for, minha gente, nós estamos tudo roubando. Fazer cocô nas calças. Olá, Chico. Não tem jeito. O Vitor Mendes Figueiredo tá perguntando aqui, ó, diretamente da Escócia. Pergunta pro Chico se ele acha que o Dorival, no São Paulo, briga pra não cair ou se ele briga na parte de cima da tabela. Ó, querido, um grande abraço, viu? Por falar nisso, os meus filhos me arrumaram um border cooler. É, não? É, que é o cachorro escossejo. O cachorrinho bonitinho. Aquele que fica pastorando ovelhas, sabe? É. Por enquanto lá na minha casa... Caro isso daí, hein? Não. É um salário isso, o negócio aí. Não, não, não. Nós ganhamos isso aí. Mas é uma gracinha. É o Ed. Por causa do Ed Schirra. É mesmo? A minha filha mais nova que botou. É mesmo? Porque é o Ruivinho? É, é o Ruivinho, assim e tal, né? Então, é o nosso Ed, né? Entendi. Então, um grande abraço para o pessoal da Escócia. Adoro a Escócia. Aliás, foi o que inspirou Shakespeare, né? Sim. É, todas as peças do Shakespeare. É mesmo. Foram quase todas elas inspiradas nos reis da Escócia, né? Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... O Dorival. É, meu amigo. O Dorival é um treinador. Então, o Dorival, evidentemente, que ele vai caminhar por partes. Coisa que o Rogério Senna até agora não fez. No Campeonato Brasileiro, você tem que, em primeiro lugar, escapar do rebaixamento. Segundo lugar, tentar classificar para a Sul-Americana. Certo. Terceiro, tentar chegar no G6. Agora é G6. Agora é G6. Porque no G4, você vai direto para a Libertadores. No G6, o quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores em duas fases. Primeira fase, mata-mata. Segunda fase, mata-mata. Igual o Botafogo. Pegou a Olímpica e pegou o Colo Colo esse ano. Isso. Que nem o atlete paranaense. Isso, é. Atlete paranaense também. Então, o Dorival Júnior é um treinador experiente, é um treinador que já ganhou títulos, é um treinador que já dirigiu vários clubes no Brasil e, evidentemente, ele vai chegar a acalmar o elenco, dominar o elenco, fazer o São Paulo parar de perder, porque o São Paulo está perdendo muito jogo, um atrás do outro. É uma ferida aberta, o São Paulo, então você tem que estancar o sangue, aí depois vai costurar, aí depois vai deixar cicatrizar, aí vai tentar fazer a solução. Tem que ser com o tempo, né? Com o tempo. Então, na verdade, largaram o abacaxi na mão dele. Largaram. Não é fácil você pegar um time que nem o São Paulo, com a grandeza de São Paulo, na segunda divisão, praticamente na segunda divisão, na zona de abaixamento, para lá na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tentar reerguer o clube. Mas eu acho que o Dorival tem capacidade para isso. Eu também concordo. Eu acho que ele vai conseguir. O Dorival ali, ele é uma baita pessoa, ainda um baita profissional. É um cara que sabe o que está fazendo. Sensacional. É diferente do Rogério Senni, que era inexperiente, sim. E outra coisa, não dá para treinador, cara. Não dá para treinador. É isso que as pessoas têm que entender. Olha aqui, o Dunga, péssimo como treinador. Ele chegou direto indo para a seleção. É, imagina você. O cara que tinha que perder a copa. Direto para a seleção. Não teve, não passou por um clube. Falcão. Também fez isso. O cara educadíssimo, o cara não fala um palavrão. Nem quando pisa no pé dele, ele fala um palavrão. Não deu certo como treinador na seleção. Zico também não deu certo como treinador. É a verdade que chegou até a treinar o Japão na Copa, mas caiu direto com o Brasil. O Brasil meteu quatro em 2010. Quer dizer, deu azar. Não deu certo como treinador. Pelé nunca se arriscou. Nunca se arriscou. O Pelé que é o Pelé. É igual o último ídolo aí que terminou, que se aposentou também, o Marcão do Palmeiras. Está ali na dele. Se mandou. Quietinho, só tomando cerveja. Querem saber de futebol. Engravidou a mulher. A mulher já teve mais um filho. Já tem. E agora acabou. Vai gozar o que ganhou. Está certo. Ele prefere assim. E o Maradona, que tentou ser treinador. Tentou, mas... Tentou até ser treinador da Argentina, numa jogada parecida com essa aí que fizeram com o Gelo Sene. Foi. E acabou não dando certo. Acabou não dando certo. Em nenhum lugar. Então, às vezes, o cara não nasce para ser treinador. E você pega um perno de pau que jogava a bola, põe ali e dá certo. Vandelo de Chiburgo. Era reserva do Júnior. O Júnior foi um péssimo treinador. Ficou uma semana no Corinthians. Saiu correndo. Até agora, se você ver um cara de cabeça branca, meio mulatinho, correndo, você pode ver que é o Júnior. O Júnior está fugindo do Corinthians até agora. Está correndo, né? Ficou uma semana no Corinthians e largou tudo. Quer dizer, por quê? Porque se assustou com aquela grandeza, aquela coisa, aquela pressão. O cara se mudou. Deu símbolo de pânico. Já era. É. E o cara foi embora. Agora, quem era melhor? O Luxemburgo ou o Júnior quando jogava? Lógico que o Júnior. Lógico. Nossa. Mas aí saber o futebol e você cuidar do futebol é outra coisa diferente. Outra coisa diferente. Chicão, o pessoal está perguntando aqui do Nilmar no Santos, que está para fechar já, só falta assinar. Só que o Nilmar está sem jogar desde maio de 2016. Não, ele está sem os dois joelhos. Está sem os dois joelhos desde 2005. O mal de falar, né? Ele está com o joelho de dentro. É, operou os dois joelhos. Operou os dois joelhos. Operou os dois joelhos. Tirou os dois ministros de um, dois ministros de outro. Quer dizer, sei lá como é que está. Vai encerrar a carreira no Santos. É. E vai ganhar. Mas a preparação vai ser no mínimo dois meses. Dois meses. No mínimo. Eu acho que o Santos fez um péssimo negócio. É mesmo? Eu acho. Quem tem Kaique? Kaique, Bruno Henrique. O Lucas Lima voltou a jogar bola. O meio do Santos está muito bem com o Thiago Maia, Renato. Muito bem. Esse Thiago Maia jogou no bolão. Está jogando. Fazendo até gol. Sim. Coisa que ele não fazia. Está começando a tomar coragem de chutar em gol. Verdade. Quer dizer, isso. O livre-cup é bom. Para você ver. O que aconteceu com o Santos, o que está acontecendo com o Santos, o livre-cup está recuperando o Santos. O Santos é o único time invicto da Libertadores. Se não me falha a memória. O brasileiro. Do brasileiro, é. Dos brasileiros, sim. Esse brasileiro. O time invicto. Ganhou do Atlético 3x2 lá na Vila Capanema, em Peritiba. Porque vale o quê? Vale a experiência. Vale o conhecimento. A canja. De jogar no exterior. Enfrentar sul-americano. É diferente. É tudo muito diferente. O clima é outro. É hostil. É uma guerra. Então você está preparado para isso. E o Levi, ele está dando essa segurança para essa garotada. Certo. Então ele está substituindo, vamos dizer assim, aquilo que o Ricardo Oliveira e o Elano faziam quando jogavam e o Renato. Ele está segurando as pontas da molecada. Verdade. Então você sabe como é que é. Você sabe que o seu tio, por exemplo, foi jogador do Guarani. Sim. E você vai bater bola com o seu tio. Você já sabe que o cara manja. Você vê. O cara fala, Chico, vai para a esquerda. Você vai. Gente de dominar a bola. Só dominar a bola. Matou a bola, põe no chão. Parece que o garoto não é aqui, você tem que ficar lá na frente. A bola chega em você lá, fica lá. A bola chega mesmo. Verdade. O cara põe você lá. O técnico, experiente, faz a mesma coisa. Ele reposiciona os jogadores do gramado e é o que está acontecendo com o Santos. O segundo tempo do Santos contra o Atlético Paranense foi um negócio fantástico. Verdade. E esse Kaique, um grande jogador, gosta muito. Muito bom. Bruno Henrique. A melhor contratação que o Santos fez nos últimos tempos, né? Na minha mão de ver. Também. Se bem que quando ele acorda, ele... É, que ele demorou um pouquinho para entrar no jogo dele, né? É. Exatamente. Ele tem que ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de calma para concluir no gol. Exato. A bola, assiste o jogo, meu filho. Assiste o jogo. Frio. Tem que ser frio. Tem que ser frio. Tem que ser frio. Tem que tomar um tijolão de sorvete, né? Ou faz igual o Borja estava fazendo no Palmeiras. Estava assistindo o vídeo do Ronaldo, o fenômeno do Ronaldinho. Só para aprender um pouquinho como é que faz para jogar a bola. É, não precisa. É só ver o jogo. Só assistir o jogo, então. É, só assistir o jogo, tá bom. O jogo tá ali, lado a lado com o Ronaldinho. É, porque o Ronaldinho, o fenômeno. E o Ronaldinho, o Gaúcho, é um... Caras fora de série. É, fora de série. Fora de série. Não dá nem para imitar os caras. Chicão, aqui ó, o Leonor Siqueira Santaella tá falando. Adorei o jogo do Flamengo. O Everton Ribeiro deu show. Até fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo. E agora a gente pode falar, então, do Vasco e Flamengo, que vai ser no território hostil de São Januário, né? Que é o que fala a torcida do Vasco. O Flamengo não vence lá desde 1973, Chicão. É, fica no sopé, na entrada... Na colina, né? Na colina. Na colina. E ali é a entrada pro Morro do Alemão, né? Onde deu aquele tiroteio danado, todo dia morreram duas mulheres lá com bala perdida. Quer dizer, o Rio de Janeiro tá terrível, né? Terrível mesmo. Tá muita violência no Rio de Janeiro. Mas o que acontece é o seguinte, esse tabu vai continuar, viu? Vai continuar, vai dar Vasco de novo. Eu também acho que vai dar Vasco de novo. Vai dar Vasco de novo. O Luiz Fabiano tá fazendo um tratamento, deixaram ele dentro de um freezer, pra ver se melhora uma fissura que apareceu no músculo. É mesmo? É. E o homem tá dentro do freezer, cara. Tá até uma foto agora no Globo.com, tava vendo, ele tá lá dentro do freezer, cara. Ela falou assim, ó, não sei quantos graus abaixo de zero, passando frio, mas a minha contusão vai melhorar e eu vou no lugar. Mas agora, então ele desencanta no clássico, então. Não, ele já tem desencantado, né? É caixa, então. É caixa, então. É isso. Mas eu acho muito engraçado. O Luiz Fabiano se achou no Vasco, né? Eu também acho. Tem umas coisas que não dá pra entender. É, o Eurico falou na cabeça dele ali, ele acreditou em tudo que o Eurico falou. Exatamente. E tá levando pro campo. E você sabe que nisso aí o Eurico é bom. Ele é bom. Porque ele tem uma... Não dá pra você discutir com ele. Ele vai estar sempre certo. Exato. Tenta discutir com o Eurico Miranda, tenta discutir com o Paulo Maluf. Tenta discutir com eles. Tenta discutir com o Fernando Henrique Cardoso. André Sanches. André Sanches. Tá sempre certo. Eles dão um jeito de dar uma volta em você. Político, né? Bem político. Eles têm argumentação. Essa é a política pessoal. Eles têm argumentação. Exatamente. É um pessoal diferente. É o pessoal... O Eurico Miranda, então, é um avião. Chegou lá no Luiz Fabiano. Luiz. É assim. E bababá. Aqueles baixos charutos cubanos que ele filma. Três charutos por dia. Todos os dias. Todos os dias. E tá aí. Coroa e dando o show da administração no Vasco. Verdade. Bom, acho que... Apesar de criticado. Apesar de criticado, tá levando o Vasco. É, porque é ultrapassada, não sei o quê. E tá dando certo. É. Acho que essa foi a nossa live de hoje, né? Já? Vamos torcer pra ter uma boa rodada. É, vamos torcer. Vamos torcer pra... E vamos lembrar que domingo tem a prova 9 de julho. Os aspirantes vão correr às 6h45. Às 9h começa dos profissionais. E é lá no Jock, hein? Vamos tá lá, Chicão. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos tá trabalhando lá na 9 de julho. É, vamos acordar cedo e vamos prestigiar aí os ciclistas. Vamos pedalar. E quem tiver em casa aí no domingo, pega a sua bike também e vai prestigiar a galera na rua. Porque qualquer grito já ajuda demais. Opa! A gente tava conversando agora com os vencedores. Eles falaram. Cara, se você dá um grito, você não precisa nem falar seu nome. Você fala, vamos lá, vamos lá. A pessoa já fica empolgada e já ajuda na corrida deles, na pedalada deles. É, porque chega uma hora e você cansa, né, cara? Opa! Você cansa e aí você fala, pô, eu vou parar. Mas se você ouve um grito, um incentivo e tal, você fala, não, eu vou até o fim. Aquele filme de boxeador, você já viu? Opa! Que aí o cara tá apanhando, apanhando, ele olha assim, tá a namorada. A namorada quase chorando, manda um beijo pra ele. Aí ele vira um monstro e vai pra cima e arrebenta, né? Ou se não, o filho, né? Exatamente. Com aquela cara de choro, papai. Aí o cara levanta e pá! E já dá aquela acordada e acaba o filme. E acaba o filme. O cara erguendo assim, ah... E domingo vamos ter um filmaço, então, da Prova 9 de Julho, hein? Vamos lá. É isso aí. Boa sorte a todos, hein? Um beijão. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.